Galera, agora eu virei um monstro, tá? Essa é uma continuação da gravação Por causa que realmente, galera, eu não consegui virar um monstro Então, eu vou juntar os dois vídeos Então, galera, oi De novo E se eu conseguir juntar os dois vídeos vai ser uma alegria E ó, ó, ó a carinha de medo deles A carinha de medo desses caras Menos do Knuckles Ó a carinha de medo deles Mano, a Rogue vai ajudar bastante Eu vou ter que ficar campeirando a Rogue Por causa que... Sabe qual é o poder da Rogue? Eu vou te falar aqui, dragão Sabe qual é o poder dela? O poder dela é muito bom, mano É sério O poder dela é simplesmente quando você for deitado Você vai poder se levantar O poder de quem mesmo? O poder da Rogue Como é que eu não acertei a Rogue? Deitei Nossa, o Edna é amontável, Edna Tô aí, galera O cara tentou, mano Ele tentou Ah, mano, é verdade Ela se levanta Acabei de falar isso Ah, mano É por isso que tu tava lento, velho Tu tava carregando teu tino em mim Vai tomar bala Você é meu irmão Você é meu irmão Você é meu irmão Você é meu irmão Você tem alguns dados históricos Do boy Possumbrar Você fez uma rosa Pega a série, Dê Vem cá Toma Toma E toma Por que ele não me dava Cara, eu jurava que eu dei um soco nele Assim Assim me gusta Mano, para, fica quieto Menos um Menos um Levante E menos outro Nossa, mano Ele me deu uma punha lá Não, peraí Vem cá Vem cá Vem cá Mano, se tu é macho Vem cá Se tu é macho Matei mais um Cadê o último Oh, merda Eu odeio esse negócio Dê Fica embaixo Que eu fico em cima Dê Fica embaixo Fica embaixo Meu irmão Eu disse Fica embaixo Dê Fica embaixo Isso Eita Você matou a série, né Matei isso Não sei Tinha sobrado Ah não Qual que é uma Ah, a Queen Vou atrás dela Você fica Ele já era Ele já era É três, mano É dois Meu Deus Meu Deus Peguei Onde já chega Você achou ela? Sim, achei Ela tá aqui Me saiu Cara, ela já era Ela não sabe Que eu tenho indicador Temos lá só alguns segundos Vamos Eu tô vendo ela Ela tá aqui comigo Aqui Venha, Knuckles Ajude-me Ah, o Knuckles Não quer ajudar A porta tá aberta Vai Não vai ganhar Não Não vale Não Não O que? O fiado Deixou ganhar Bom, galera Foi isso, né A gente conseguiu, mano A gente matou todo mundo Não A gente matou todo mundo Não, não, não Foi nesse cara Não estou falando, não, galera A gente matou todo mundo A gente matou A gente matou A gente matou B busta Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom A gente matou todo mundo, galera Ó, ó Sim, recinto Sua Eu matei Eu sou muito bom Eu sou muito bom, galera Não Doctor Onde vai Galera, eu sou muito bom Eu sou muito bom, tá bom Tá bom Tá bom? Tá bom? Tá bom? Ó, eu sou muito bom Eu sou muito bom, eu matei todo mundo Por causa que eu sou um mito E é isso aí, o Goku tá aqui Se achando O cara mais bombado do mundo Porque ele é Agora bora ver como meu irmão vai Mas eu matei todo mundo Não, cara, quando eu vou Você que vai Bora Ó, galera, a gente só vai nessa partida, tá bom? Se eu não for o assassino Tá bom, vai ter uma charlatona aí Que vai desconectar no meio Ai, garota Vai Ai É verdade, né, mano? Bom, galera Não é pra animar o canal, né? Então fez o quê? Eu sabia que ela nem ia entrar Eu queria só o Knuckles Mas tem um cara Tem um animal que tá ficando Virando, Knuckles Sabe? Ó, galera Eu vou fazer o seguinte Ah, cara, eu já tô carregando ele Dá uma risada Quando você estiver perto de mim, tá bom? Você entendeu? Dá uma risada Dá uma risada, tá bom? Quando você estiver perto de mim É sério É sério, dá uma risada Outro momento Ah, mano, Amy Amy Rose Oh, não Rosas Rosas cariram 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 Oh, meu Deus Rosas cariram Cariram Oh, meu Deus Oh, meu Deus Aí, galera Olha os bugs Olha os bugs Peraí Nossa, velho Nossa, Deus Você vai me usar agora, né, mano? Eu te conheço, mano Você gosta de se aproveitar Ó, deu uma risada Quando você estiver perto de mim Tô falando Por causa que tá Você tem que ver na má vantagem É que eu jogo no Computador do gado Você deu mesmo É uma da hora a risadinha dele Ah, tá zoando Matou a Amy Mano, você matou a sua namorada Você matou a namorada Não, aqui é pegada Não é namorado Mas É, eu merecia ser Os dois têm espinhos Quê? Ô, mano Que que é isso, galera? Ó, vocês viram? Como é que ele me acertou Dessa distância? Mano, vocês vivem Olha uns bugs Absurdo Agora corre Quê? Oxi Será que não tinha chão, mano? Não tem chão, não tem tanto Não tem chão Não tem chão, não tem chão Tem chão, vocês lembram Socorro, velho Tem uma Amy Rose Quê? Ah, mano Essa daí eu não entendi, não Você se juntou a família Eu não vou me juntar Essa família de merda, não Eu prefiro eu morrer Agora, galera Bora ver o que não é coisa Eu não Eu prefiro não ver Eu não me juntar Essa família Eu não prefiro Socando a boca do Sonic Isso que eu queria fazer Por isso que eu queria Virar o Knuckles Mas eu queria dar um soco Na sua boca Eu? Eu disse, cara Eu não quero ser parte Da sua família Então eu saí do jogo Eu não dei Isso aí mesmo Eu só saí da partida Eu nunca vou O quê? Eu nunca vou fazer parte Da sua família, cara Mesmo que você amate o Knuckles Ah, não vale Não vale ficar de camper, mano Amy tá de camper, mano Ah, mas não vale, velho Eu tenho nem que pegar pega, mano Não vale ficar de camper Eita, mano Pega, que susto Vai, meu Deus Vai, meu Deus Olha Corre, sou bosta Meu Deus Ah, mentira Meu jogo travou O Sonic travou isso aqui, galera O Sonic é rápido E eu pensei dele também é rápido Meu Deus, velho O cara bugou O único que podia zerar esse jogo O único, mano O único que podia fazer tudo Agora é só a Amy A Amy tá sozinha Você vai finalizar o vídeo? Eu vou finalizar, mano É assim que a Kriu morrer Mano, vai logo, Amy Soltar a Amy Amy A Amy é a única agora, mano Se você não tivesse matado Tipo, ninguém Aí sim que acabaria o vídeo Por causa que Acabou Pô, galera Foi isso, né Vocês gostaram? Vocês gostaram? Olha se é difícil fundir os dois vídeos Mas, cara Vocês tem que dar um like aí Vai Dá uma força Por favor, like And subscribe To the channel Tchau 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 Tchau